O que é 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 Música 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 E aí Me uaka, me que se uaka, mas ela? Tena, me uaka, me que chama? Mi uaka, mi uaka, mi uaka Baide de rei, na me chuse, me uaka Baide de rei, na me chuse, me mata Baide de rei, gosto Baide de rei, troppa, me vire E me uaka, me uaka, me uaka Se uaka, me uaka Aqui no povo não é unido, casinha Casinha, casinha No povo não é nada, casinha Casinha, casinha Mas o diabo é ninguém Sama piga ma copy, piga ma copy Piga ma copy, paga ma Piga ma copy Segoi, segoi 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 OANKAnde Bir E um Segoi, segoi Corino Segunda Et uma Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.